Micros e pequenas indústrias mostram otimismo para 2021. Assunto agora com Marcelo Matos. 60% das micro e pequenas indústrias ainda sofrem forte impacto da crise nos negócios. O setor foi atingido pela falta de crédito ao longo dos nove meses da pandemia. Apesar dos indicadores negativos, a expectativa para 2021 é positiva, explica o presidente do Simp, o Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, José Vicuri. Nós temos um quadro que se agrava, onde mais de que nove em cada dez empresas estão sofrendo reajuste de preço, desabastecimento de matéria-prima de insumos, sete em cada dez, três em cada dez, com perda de qualidade. Oito em cada dez empresas não tem nenhuma linha de crédito e não tem lugar nenhum. Muitas empresas demitiram, tivemos sem dúvida momentos extremamente difíceis. Estamos chegando ao final do ano e a expectativa para 2021 é de que metade das empresas, cinco em cada dez, propriamente dito, estão otimistas em relação ao ano, apesar de que os dados econômicos de encerramento desse ano não levam a essa conclusão. É esperança de final de ano. O boletim de tendências do Simp aponta ainda que 34% acreditam que a crise está mais branda e a retomada deve acontecer nos próximos meses. E apenas 4% estão totalmente recuperados.